Água de maninho, maninho, me serece Água de maninho, maninho, me serece Oh, jai, me vê, oh, jai, me vê Água de maninho, maninho, me serece Oh, água de maninho, maninho, me serece Oh, jai, me vê, oh, jai, me vê Água de maninho, maninho, me serece Água de maninha, mani me seresse Água de maninha, mani me seresse Au Jai me vê, au Jai me vê Água de maninha, mani me seresse Au agua de maninha, mani me seresse Urraiburanete Vossa manguira a pende Amém. E é teu, a sua mangueira ofende, a sua mangueira ofende. Brandim, brandim, paute, tá, siripim, tintá, siripim, tintá, siripim, tintá. Brandim, brandim, paute, brandim, brandim, paute. Brandim, brandim, paute, brandim, brandim, paute, tá, siripim, tintá, siripim, tintá, siripim, tintá. Brandim, brandim, paute, brandim, brandim, paute, brandim, brandim, paute, brandim, brandim, paute, tá, siripim, tintá, siripim, tintá, siripim, tintá. Brandinho, brandinho, forte. 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 Brandinho, brandinho, forte.